Um velho olhar, um triste adeus, um longo fim Até quando voltarei a ver cenas de um filme que vi Não dá mais pra me envolver, pra te ouvir Hoje eu sou um homem livre Eu aprendi Não sufoque, não sufoque Por onde eu passe, não te encontrarei Eu não vou, eu não vendo liberdade E não me comparei Não estou com vontade Isso é tudo, eu não vendo liberdade Renovei E o meu preço já foi pagou Por onde eu passe, não te encontrarei E eu não vou, eu não vendo liberdade E não me comparei Não estou com vontade Isso é tudo, eu não vendo liberdade Verdade 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 Verdade